Temos aqui uma máquina que nos permite selecionar de forma aleatória bolas coloridas. Temos bolas brancas, amarelas, verdes, vermelhas... Mas aquilo que nos vai interessar neste vídeo são as bolas amarelas. Vamos supor que a proporção de bolas amarelas é dada por P, em que P é um parâmetro, refere-se a toda a população de bolas coloridas que aqui temos. Portanto, P é um parâmetro e, portanto, refere-se a toda a população. E para tornar o nosso exemplo mais concreto, vamos dizer que a proporção de bolas amarelas neste conjunto, nesta população, é de 60%. Ou, dito de outra forma, P é igual a 0,6. 0,6 deste conjunto são bolas amarelas. E agora vamos definir uma variável. Vamos definir uma variável, a que vamos chamar Y. E vamos dizer que ela é igual a 1, se ao tirarmos aleatoriamente uma bola desta máquina, nos sair uma bola amarela. Portanto, é 1, se sair amarelo. Se sair amarelo. E 0, se ao retirarmos uma bola aleatoriamente desta máquina, não sair amarelo. Se não sair, se não sair amarelo. Ao definir a variável desta forma, esta é uma variável a que podemos chamar variável de Bernoulli. E este tipo de variável vai ter como média, a média desta variável Y vai ser dada precisamente pela proporção de bolas amarelas que existe nesta população. Portanto, a média da variável Y é igual a P, que neste caso particular sabemos que é 0,6. E o desvio padrão desta variável Y vai ser dado pela raiz quadrada de P vezes 1 menos P. E, mais uma vez, neste cenário particular, como P é igual a 0,6, o desvio padrão desta variável Y vai ser dado pela raiz quadrada de 0,6 a multiplicar por 1 menos 0,6, ou seja, por 0,4. Mas agora vamos definir uma outra variável. Vamos definir uma variável X, que vai ser igual à soma vai ser igual à soma de 10 extrações independentes de Y. Definida desta forma, X será uma variável aleatória binomial. E qual é que vai ser a média e o desvio padrão desta variável X? A média de X vai ser dada por N vezes a média desta variável Y, ou seja, N vezes P. N vezes P. E neste exemplo particular, o N é 10, são as 10 extrações, é igual a 10, vezes o P, que como já referimos, é 0,6. 0,6. Logo, o valor médio desta variável será 6. E faz sentido. Se estamos a dizer que 60% das bolas que estão nesta máquina são amarelas, e vamos fazer 10 extrações a partir deste conjunto de bolas, e essas extrações têm de ser independentes. Portanto, vemos qual é a cor da bola e voltamos a meter lá dentro. Têm de ser independentes. E se fizermos nessas condições 10 extrações, então é expectável que 6 delas sejam amarelas. Não estou a dizer que sempre que fazemos 10 extrações com reposição, 10 extrações independentes deste conjunto de bolas, vamos obter exatamente 6 bolas amarelas. Mas essa é a nossa expectativa, tendo em conta que existem 60% de bolas amarelas no conjunto. Então, e o desvio padrão desta variável? O desvio padrão da variável X vai ser dado pela raiz quadrada de N vezes P, vezes 1 menos P. E, mais uma vez, neste caso particular, este desvio padrão será dado pela raiz quadrada de 10 vezes 0,6 vezes 0,4. E agora, já com estas variáveis definidas, aquilo que vamos fazer neste vídeo é pensar na distribuição de amostragem. Em particular, na distribuição de amostragem da proporção da amostra. Então, vamos criar aqui uma divisão, para ficar mais claro o que vamos fazer a seguir. Vamos separar isto. E vamos começar a retirar amostras deste conjunto de bolas, amostras com 10 bolas cada. Vamos retirar uma amostra de 10 bolas, todas retiradas sempre com reposição, para não perdermos este fator da independência. E vamos calcular a proporção de bolas amarelas nesse conjunto de 10 bolas que formam a nossa amostra. E vamos chamar a isso a proporção da amostra. Vamos chamar-lhe P com este chapéu, que nos indica que agora falamos da proporção da amostra e não da proporção de toda a população. E isto vai ser igual a quê? Bem, podemos dizer que esta proporção da amostra vai ser dada por x, já que esta variável nos dá a soma das bolas que são amarelas em 10 extrações. Foi aquilo que fizemos aqui, 10 extrações. Portanto, a proporção de bolas amarelas nesta amostra vai ser dada por x a dividir pelo tamanho da amostra, a dividir por n, que neste caso selecionámos como sendo 10. Retirámos 10 bolas de forma aleatória deste conjunto de bolas. Então, vamos ter x a dividir por 10. E não se esqueçam que queremos que estas extrações sejam independentes. Portanto, estamos a considerar 10 extrações, mas de cada vez que vemos uma, registramos a cor e voltamos a colocar. Há sempre reposição para que se mantenha a independência dos acontecimentos, a independência das extrações. Agora, vamos supor que nesta nossa primeira amostra, esta nossa amostra de dimensão 10, vamos pôr aqui n igual a 10, a proporção obtida de bolas amarelas foi de 0,3. Ou seja, destas 10 bolas, 3 eram amarelas. Depois, voltamos a repetir o processo. Voltamos a analisar uma amostra de dimensão 10 e calculamos a proporção de bolas amarelas nessa amostra. Reparem que ao calcular estas proporções de amostras, estas estatísticas, aquilo que podemos fazer, ou aquilo que se pretende quando se faz isto, é tentar estimar o parâmetro. E por isso também podemos chamar a este P com o chapéu, esta proporção da amostra, um estimador. E vamos supor que nesta segunda tentativa, nesta segunda análise de uma amostra de dimensão 10, a proporção obtida foi de 0,7. E podemos continuar a repetir este processo. Podemos continuar a analisar mais e mais amostras, sempre com a mesma dimensão. E a partir delas, ou melhor, a partir da proporção obtida para cada uma delas, podemos criar um gráfico onde podemos representar esses resultados, essas proporções obtidas para cada uma das amostras. Podemos criar, por exemplo, um gráfico de pontos e no eixo horizontal vamos indicar todos os resultados possíveis. Portanto, se falamos de uma proporção, o que nos pode acontecer é não sair nenhuma bola amarela. E, nesse caso, a proporção é 0, ou pode sair 1 e temos uma proporção de 0,1. E por aí fora, se saírem 2, 3, 4, 5, 5 bolas amarelas dá-nos uma proporção de 0,5, 6, 7, 8, 9, 10, que será o máximo. Nas 10 bolas extraídas, se todas elas forem amarelas, temos uma proporção de 1. E agora podemos marcar um ponto por cada um dos resultados obtidos. Por exemplo, aqui no primeiro, a proporção obtida era de 0,3. Então, vamos ter, 1, 2, 3, vamos ter aqui um ponto acima do 0,3. Este ponto indica-nos que, numa das amostras, obtivemos uma proporção de 0,3. Na segunda amostra, obtivemos uma proporção de 0,7. Vamos até aqui 0,6, 0,7. Vamos marcar aqui um ponto sobre o 0,7. E este representa-nos a situação em que obtivemos uma proporção de 0,7. Vamos supor que, noutra das amostras, obtivemos uma proporção de 0,7 também. Então, sobre este ponto, vamos marcar outro ainda, que nos indica que obtivemos a proporção de 0,7 em duas situações. E se continuarmos a realizar extrações deste conjunto de bolas e a calcular a respectiva proporção, sempre que temos uma amostra de 10 para analisar, e depois continuarmos a marcar neste gráfico os valores obtidos, vamos ficar com uma representação gráfica que se irá aproximar cada vez mais e mais da distribuição de amostragem da proporção da amostra. Mas como será que podemos caracterizar a real distribuição de amostragem da proporção da amostra? Qual é que será a média desta distribuição de amostragem? E qual será o seu desvio padrão? Bem, isso poderá ser deduzido pelo que aqui temos. A média do nosso estimador da proporção da amostra vai ser dada pela média da nossa variável x a dividir por n. Vai ser igual à média da variável x a dividir por n. E isto vai ser igual a quê? A média de x, a média da variável x, vimos que era dada por n vezes p. Isto é igual a n vezes p. E vamos ainda dividir isto por n. E n vezes p a dividir por n é igual a p. E isto faz sentido. Faz sentido que o valor expectável para a proporção da amostra seja a proporção da população. E isto é um indicador de que este estimador será um estimador não enviesado. E agora vamos pensar no desvio padrão da proporção da amostra. Isto vai ser dado pelo desvio padrão da variável x a dividir por n. E, portanto, vai ser dado pela raiz quadrada de n vezes p vezes 1 menos p. Raiz quadrada de n vezes p vezes 1 menos p a dividir por n. E se trouxermos o n para dentro da raiz, vamos ficar com a raiz quadrada de n p vezes 1 menos p sobre n ao quadrado. n a dividir por n ao quadrado. Vamos ficar apenas com um n no denominador. Então, isto vai ser igual à raiz quadrada de p vezes 1 menos p sobre n. E assim temos as expressões genéricas, mas neste caso particular, em que a proporção da população é dada por 0,6, Então, aqui vamos ter 0,6. Este p corresponde à proporção de bolas amarelas em toda a população, no conjunto total de bolas. E o desvio padrão vai ser igual à raiz quadrada de 0,6. Mais uma vez, p é igual a 0,6 vezes 1 menos 0,6 vezes 0,4 a dividir por n. n era a dimensão da amostra. Era igual a 10. A dividir por 10. E podemos pegar numa calculadora e resolver isto. Ora, se fizermos 0,6 vezes 0,4 é igual a... A dividir por 10 é igual a... E aplicando a raiz quadrada, ficamos com aproximadamente 0,15. Então, isto é aproximadamente 0,15.